Vamos, 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 vamos! Aí, Batata! Agora, Batata! Vai, vai, vai! Ei, ei, ei! Alô! Vai aqui! Ó, ó! Vai em cima dos seis aqui, ó! Vai, que vem, assim? Vai, que vem, assim? Tá certo! Vai no sofá, você vai me botar, né? Vai, vai lá! Vai, vai, vai! A CIDADE NO BRASIL . . . . . .